Pode ir. Meu nome é Jada Rosseto, sou do Star há 20 anos. Esse ano eu fui jator de criação da campanha do Haddad na parte de web e comerciais de TV. Foi vitoriosa, foi um maior prazer ter feito. E foi uma experiência que estou dividido com vocês aqui na Campus Park. Jada, eu queria que você comentasse pra gente, contasse algumas estratégias que foram pensadas pra web, no caso da campanha do Haddad, que você considera que foram bem sucedidas. Olha, a gente quis fazer uma campanha na web, que primeiro tivesse muito envolvimento com vários tipos de público diferente em São Paulo. A gente acabou produzindo mais de 500 vídeos só pra internet. Então aí você tinha vídeos pra falar com o pessoal da música, tinha vídeos pra falar com os caras de bike. A gente conseguiu falar com vários públicos diferentes, fazendo muito conteúdo, conteúdo interessante. Muito conteúdo que não tinha cara de propaganda política. Alguns deles, inclusive, foram pra televisão. A gente acreditou muito nessa produção, inclusive porque onde tem muito, tinha bastante espaço na televisão, a gente conseguiu juntar e integrar bem a parte de mídias digitais e a parte das mídias mais tradicionais com a televisão. Então isso foi uma estratégia bem pensada. E a gente também trouxe alguns articulistas legais pra dentro do nosso portal, pra discutir a cidade, sobre as diferenças que o Haddad poderia fazer na Prefeitura de São Paulo. A questão de estar discutindo sempre com um cara novo, com um tempo novo, a gente sabia que São Paulo queria mudança. Então isso foi se apoderando desse discurso e trazendo pessoas que também acreditavam nesse discurso, né? Vamos chamar assim de militantes digitais. E que tipo de retorno vocês conseguiram mensurar da campanha da web? Tipo de retorno? É. Olha, a gente dava em compartilhamento no Facebook, por semana, por semana da campanha, um milhão de pessoas, que é quase uma vez. Ou seja, então a gente tinha muita gente participando da campanha. Acho que assim, pela equipe ter bastante braço, uma equipe bem composta, bastante profissionais, a gente conseguiu mensurar várias coisas. A gente fez 500 filmes na internet, teve mais de um milhão e meio de views no YouTube, que a gente conseguiu mensurar fora, que foi compartilhado. Então assim, a gente tem alguns números que são muito legais. Posso revelar todos, né? Mas foi muito legal e tem números bem relevantes. E você acha que a campanha política realmente se apropriou da web como espaço de construção de proposta e interação também? Olha, foi uma das campanhas mais importantes, eu acho, esse ano, em São Paulo, a web. Consolidou um monte de coisa, um monte de... Tem muita expectativa ainda. A gente está discutindo aqui agora sobre as leis eleitorais, que ainda são muito limitantes para a internet. A gente tem que se unir para conseguir discutir isso melhor. Tem muita confusão. O site do Serra acabou saindo do ar, 48 horas antes do primeiro turno. Então assim, isso não é necessário mais, quer dizer, a equipe deles não sabia disso. Então tem muita confusão e isso limita muito a ação da inteligência digital, do marketing como um todo.